Cores e Luz, Círculos de Cores e Luz de Mestra Nada. Mestra Nada nos recomenda utilizarmos a luz e as cores para a limpeza da nossa aura. Ao olharmos as cores e as luzes simultaneamente, elas possuem a propriedade de fazer uma limpeza em nosso corpo astral. Mestra Nada nos recomenda então que utilizemos luzes e cores. A cor verde para a cura, a amarela para a iluminação, a vermelha para o amor-luz, a azul para o diálogo fraternal de sabedoria com os nossos irmãos. E a branca para nós conseguirmos cada vez mais vibrarmos na paz e na luz. Então, Mestra Nada disse que, além de nós utilizarmos as cores e as luzes, nós devemos também utilizar as cores para gerir as cores. Por exemplo, as gelatinas coloridas para que a gente possa comer a cor. Ela disse que é muito importante comer a cor. Isso nós já fazemos através das verduras, das frutas, mas a Mestra Nada nos recomenda a gelatina, porque a gelatina também tem uma propriedade muito importante para sutilizar os nossos corpos. E se nós pudermos utilizarmos as cores, melhor ainda. Fica aqui então, nesta noite linda, maravilhosa, a importante instrução da nossa querida e amada Mestra Nada, que possamos estar visualizando cores e luzes. Om Tat Sat Om. Mestra Nada. Mestre N Mestre N